Quem tá chegando agora é Guilherme Alves, o Guilherme tá estreando aqui na Record TV Goiás e o papel do Guilherme é assim, ele vai para os bairros, vai andar a Goiânia, região metropolitana vamos botar o rapaz pra trabalhar aqui, viu? Guilherme, seja bem-vindo aqui à equipe do Balanço Geral, tudo bem com você, Guilherme? Tudo ótimo, Lares, muito boa tarde pra você, muito obrigado pelas boas-vindas Seja bem-vindo aqui à equipe, agora, o Guilherme, é o seguinte, o Guilherme tá estreando aqui no Balanço Geral, tá estreando na Record TV Goiás hoje e é o seguinte, o Guilherme, você foi no show, Guilherme, ou não? Fui não, cheguei depois do show, Lares Eu também não fui não, tava lá na Roça, tava lá com mamãe e papai Mas atenção Pedi, pedi Perdemos, né? Depois vamos marcar uma balada aí O Guilherme, é o seguinte, várias pessoas que foram ao show do Gustavo Lima aliás, virou moda em Goiânia, né, Kels Helena? Todo show grande que tem aqui, menino, mas os ladrões de celulares fazem uma verdadeira festa Kels, fala comigo aí, tá ok? Ah, tá, tá, beleza Ah, não Tivem que tivesse me abandonado É que às vezes, a Kels me abandona, a Kels me abandona, não Eu sou, tô solitário, tô solitário hoje Kels, não me abandona, não Mas é o seguinte, muitas pessoas que foram ao show do Gustavo Lima no sábado, tiveram os celulares furtados Aí o que aconteceu? Lá em Trindade, a polícia pegou esse tanto de telefone Guilherme, todos a princípio furtados no show do Gustavo Lima, é isso? Conta pra gente, amigo É isso mesmo, Loares, eu tô aqui no segundo distrito policial porque os aparelhos acabaram de chegar aqui São 17 que foram apreendidos O delegado ainda não chegou Mas, inclusive, eu estou aqui ao lado de uma das vítimas desse show de ontem Ela não quer mostrar o rosto, não quer ser identificada Como que você ficou sabendo e por que você veio aqui pra delegacia Bem-vindo ao Balanço Geral, boa tarde Oi, boa tarde Então, eu fui ao banheiro, aí na volta Eu tava com a bolsinha de lado, pequenininha E aí, quando eu vi, o zíper da minha bolsa tava aberto Aí, o celular não tava lá dentro mais Você procurou lá durante o show e não encontrou mais? Teve mais gente com você? Várias vezes Aí, parece que uma mulher atendeu Mas aí ela não falava, entendeu? Você tentou ligar pro seu telefone várias vezes? Várias vezes E depois, como é que você decidiu vir aqui pra delegacia? Eu fiquei sabendo porque a minha cunhada recebeu um áudio da pessoa falando Que os telefones, tava tudo aqui na delegacia em Trindade Que acharam 17 telefones Você não chegou a ver os aparelhos ainda? Não, ainda não O meu e do meu cunhado que roubaram Do meu cunhado, ele não sabe como que se caiu ou se alguém pegou, não sabe Você já tinha ido em shows antes? Tentou tomar algum cuidado diferente? Viu uma movimentação diferente nesse show em específico? Eu já fui em vários shows, nunca aconteceu isso Foi muito desorganizado E olha que nós pagamos 570 reais A esperança agora é recuperar o aparelho? É, a minha esperança é essa Luaris, essa aqui é uma das pessoas, das vítimas que estão aqui na delegacia Lá dentro tem mais gente, inclusive O delegado ainda não chegou Os procedimentos vão ser realizados a partir de agora Aqui, inclusive, esses celulares, como eu disse, acabaram de chegar Porque eles foram levados pela Polícia Militar para a Central de Flagrantes E agora chegaram aqui Porque os procedimentos serão encaminhados a partir de agora Aqui do 2º Distrito Policial Viu, Luaris? Olha, então o Guilherme Alves está trazendo para a gente aí Informação São 17 aparelhos recuperados Mas o número de vítimas pode ser ainda maior Já que muitas, né? Teriam registrado ocorrência virtual através do site Outras agora que vão procurar a polícia para tentar registrar a ocorrência E fica aí a informação Lembrando que o Guilherme está em Trindade Está em Trindade Para onde foram levados os aparelhos Essa região aí do Trindade É o Trindade 2 É a região do Trindade 2 Não é lá no centro de Trindade É a região do Trindade 2 Que eles chamam aqui bem na divisa com Goiânia Onde fica a delegacia A região do Maís Aquela região ali Onde fica essa segunda delegacia aí de Trindade Para onde os telefones foram levados Isso por quê? Porque a pessoa foi presa lá Então, na verdade, foi trazida aqui para a Central de Flagrantes em Goiânia E depois levado aí para a Trindade E daqui a pouco o Guilherme Alves vai trazer mais informação Aqui para a gente no Balanço Geral Obrigado, viu, Guilherme? Obrigado pela informação